Salve nação Tricolor, seja bem-vindos no canal e se você é novo aqui inscreva-se e ative as notificações assim você não perde mais nenhum vídeo aqui do canal. E sem enrolação vamos para o giro de notícias do dia-a-dia do nosso Tricolor. O São Paulo vive um momento complicado no Campeonato Brasileiro, pois vem de uma sequência de seis jogos sem vitórias, com quatro empates e duas derrotas. No sábado, 0-6, perdeu para o Flamengo por 2 a 0 no Morumbi. Pela vigésima segunda rodada enfrentará o RB Bragantino no domingo, 14, às 16 horas no estádio do Morumbi. Neste confronto, pode ocorrer a estreia do atacante argentino Nauel Bustos que foi anunciado como novo reforço do Tricolor na última semana. O camisa 19 São Paulino não entra em campo desde junho quando jogava pelo Girona, da Espanha. Já registrado no vídeo, o atleta começou a semana treinando com o restante do elenco no CT da Barra Funda. Antes da partida contra o time de Bragança Paulista, o São Paulo tem o Ceará pela frente pelo segundo e decisivo jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana 2022 que está marcado para ocorrer na quarta-feira, 10, às 19 horas e 15 na Arena Castelão. Entretanto, Bustos não poderá estar em campo visto que na competição internacional ele só poderá atuar caso o Tricolor avance à semifinal. Bom, essas foram as últimas notícias do nosso Tricolor. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e eu te espero aqui no próximo vídeo.